Por que os profetas de hoje em dia não pregam muito o arrependimento, a salvação, o perdão dos pecados, não afrontam o pecado, não chamam atenção a esta geração que está corrupta, que está corrompida pela homossexualidade, pela idolatria, pela apostasia, que é a negação de Deus, que é o surgimento de muitos ateus, mas só estão preocupados em mostrar poder, em mostrar riquezas, em mostrar status, em acertar profecias e acertar profetadas. É por uma simples razão, neste tempo opera o espírito de engano, não é? A palavra de Deus diz que vai surgir uma besta da terra ou do mar, não é? Que vai enganar as pessoas, de tal forma que vão acreditar na lei e vão seguir. Mas o surgimento dessa besta, ela primeiro será preparada, terreno, não é? Para que quando ela surgir, as pessoas ficarem maravilhadas e seguirem, sem muitos questionamentos, porque já terão visto pequenas réplicas disso antes. Então, há que prestar muita atenção numa geração como a nossa e que está altamente corrompida. se esse profeta não chama atenção para o arrependimento desta geração, se esse profeta não chama atenção aos governantes dessa nação acerca da idolatria, acerca da apostasia, acerca de não ouvir Deus para com o seu povo, não é? Se esses profetas que surgem agora, eles não falam a palavra de Deus, não é? De como ela é genuinamente, que visa a salvação das pessoas, que visa que as pessoas reconheçam e adorem ao único Deus, não é? Então, estamos perante pessoas que estão sendo usadas por espírito de engano, não é? Porque não é ser profeta adivinhar o número de telefone, contas bancárias, essas coisas. Isso não é ser profeta. Ser profeta é ser portador de uma mensagem de Deus, não é? Ser profeta é falar para o povo aquilo que Deus quer desse povo. Porque é impossível que Deus queira primeiro abençoar a um povo que não está arrependido. A um povo que vive atolado no pecado. Deus primeiro quer resgatar esse povo do pecado para depois abençoá-lo. Então, se não há mensagem de arrependimento, não há mensagem de salvação, não há mensagem que denuncia pecado, é que duvidaram um pouco desses profetas, não é? A palavra de Deus diz que Jesus, quando começou a pregar, ele pregava dizendo arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Quer dizer, se o reino dos céus chegou, nós temos que nos arrepender do nosso estado primário para podermos fazer parte do reino dos céus. E, em seguida, a palavra de Deus diz que Jesus curava muitos, libertava e curava muitos. Mas a primeira mensagem é arrepender-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, de tudo quanto formos a ver, de tudo quanto formos a ouvir, de todos quanto formos a ver, de todos quanto formos a ouvir, é preciso que a gente veja os seus frutos. Pelos seus frutos, os conhecereis, não é? Que espécie de árvore é? E que tipo de fruto dá? Se dá fruto inclinado para as vaidades da carne? Automaticamente está descartado de ser um profeta de Deus, não é? Porque não é isso que Deus traz desde o princípio, não é o que traz agora e não é o que vai trazer amanhã. A mensagem é a mesma. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, voltai-vos para Deus, voltai-vos para Cristo. Abandone a mentira, abandone a idolatria, abandone a fornicação, abandone a prostituição, abandone a homossexualidade, abandone tudo que é escândalo, segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quando o povo voltou do cativeiro, do primeiro cativeiro, como Naranemias e também... Esdras diz que quando leram a palavra de Deus, o povo arrependeu-se porque leu-se a lei do Senhor. E o que é que a lei do Senhor diz? O que é a lei de Deus? Nós hoje em dia não conhecemos a lei de Deus. Não conhecemos a lei do Senhor. Nós dizemos para os outros, obedecem os mandamentos, obedecem, 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 mas não conhecemos os mandamentos. Mas os mandamentos de Deus estão na sua palavra. Se você quer o mandamento de Deus, o primário, o rudimentar, para sair do rudimentar e poder avançar, é preciso conhecer e viver o rudimentar dos mandamentos de Deus. E rudimentar os mandamentos de Deus estão escritos no livro da sua lei. E qual é o livro da lei de Deus? São os cinco livros que Moisés escreveu. Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Êxodos, Teutonômios, Números e Levíticos. Não sei se a ordem é essa aí mesmo. Mas a lei de Deus encontra-se nisso. Se você conhecer a Deus nisso, você vai entender aquilo que Deus quer. Não é por acaso que Deus disse a Josué, medita neste livro, dia e noite. Não te apartes dele, no livro da lei. Que é para poder te lembrar daquilo que Deus quer. Da forma como Deus quer que tu vivas. Ali tem tudo sobre o dia a dia, tudo sobre a vida. Então, meu querido, minha querida. Se você não conhecer Deus, você vai ser enganado. Porque o espírito de engano está circulando em todo o mundo. E como as aflições do homem crescem dia a dia, encontra-se muito espaço para o espírito de engano. E enganar as pessoas com aparência de piedade, enquanto na verdade negam a eficácia de Deus. Poderes, hoje em dia, estão espalhados, são muitos. Não é? Porque o poder das bestas, diz assim, apocalipse, tanto que sai do mar, tanto que sai da terra. Ele vai se lançando, vai se cuspindo aos poucos. Não é? Para preparar o caminho para eles. Então, é por isso que você vai ver muitas coisas que não é Deus que está fazendo. Porque aquilo que Deus faz tem o selo de Deus, tem o selo do Espírito Santo. Então, é por isso que existe, está cheio desse tipo de profetas. Outros que dão veneno às pessoas, ou que curam com o refrigerante, que fazem coisas muito estranhas. Outros dizem de Deus, mas a sua vida reflete outra coisa. Então, é por isso que existe tudo isso. E alguns deles, coitados, eles acham que aquilo é o Espírito de Deus. Mas não é o Espírito de Deus, porque em algum momento foram tentados e caíram em tentação. E daí, o diabo entrou. Eles podem ter começado como homens de Deus, de verdade. Mas, quando você é homem de Deus, a porção da tentação é maior também. Então, ao pequeno descuido cair, o diabo toma conta. E o diabo não está interessado em deixar que a sua imagem desapareça. Vais continuar a aparentar aquilo que eras, mas que o que está lá dentro já é outra coisa.